Pessoal, a gente tá no meio do Stanley Park e a gente tá caçando. Vou tentar pegar um porco selvagem aqui. Se você puder mostrar, cara. Sim. Pegou? Não? Não deu. A gente vai ter que ir no McDonald's, cara. A gente tá bem no meio do Stanley Park. Aqui andando em umas trilhas. Veja só. É fora da trilha aqui, hein, pessoal. Tem umas trilhas ilegais aqui no Stanley Park. Trilhas ilegais, ó. Embora a gente não esteja fazendo nada de legal. Hoje a gente vai bater um papo. Esse papo é mais direcionado pro pessoal que realmente segue a gente, gosta da gente. Conhece a nossa trajetória, assiste todos os vídeos. Que é, se eu tivesse que fazer uma faculdade de novo, principalmente no Canadá. Você vem pro Canadá fazer faculdade. Qual faculdade eu faria? Não sei se o pessoal viu que eu tava lá brincando de Rambo. Tava. Tá vindo uma bicicleta. Tá vindo uma bicicleta. Qual faculdade eu faria? Se eu tivesse que vir pro Canadá, qual é a área que eu escolheria? Que área que é boa? Vocês estão há 12 anos aqui. Vocês estão há 12 anos aqui. Vocês vêm, vocês conhecem o mercado de trabalho. Vocês vêm as pessoas arrumando emprego, sendo contratadas, etc. Sendo demitidas, às vezes. Porque a minha esposa trabalha. A minha esposa, ela me conta. Ela contrata e demite. Ela me conta as histórias do trabalho dela. Então, pessoal, vamos falar. Então, vamos começar. São duas partes. A primeira parte, eu vou falar de uma área que eu faria se eu tivesse que vir pro Canadá hoje. Vamos supor que eu não tenho faculdade no Brasil. Ou que eu tenha faculdade, não importa. Eu quero reiniciar minha vida profissional aqui no Canadá. Posso fazer um disclaimer, um aviso antes? Porque as pessoas perguntam isso pra gente. O que é que vocês fariam? Então, o que a gente vai falar assim? É o que a gente faria. Mas a gente sabe que cada pessoa tem a sua própria aptidão, o seu talento, aquilo que gosta de fazer. Então, o que a gente tá falando aqui não é o que você deve fazer. É o que a gente faria e o porquê. Vamos supor que a gente estivesse ainda saindo do Brasil e vindo pro Canadá hoje em dia. Com o conhecimento que a gente tem hoje, o conhecimento que a gente compartilha, aquilo que a gente acredita. As aptidões que a gente tem profissionais hoje em dia. E o que a gente faria, então, vai ser nesse vídeo. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Hoje a gente vai falar do Guilherme. E no próximo vídeo, a gente vai falar o que eu faria. Ah, cara, eu seria um ator de Hollywood. Não, eu seria um ator. Brincadeira, pessoal. Baseado naquilo tudo. Ou no circo, né? O Caio foi no circo, né? Tem emprego pra palhaço lá, cara? Eles tão contratando, Guilherme. Mandar que eu tenho pós-graduação. Eu tenho doutorado. Eu sou licenciado. Eu sou autorizado a atuar como palhaço no Canadá. Então, pessoal, brincadeiras à parte, a gente tá aqui há bastante tempo. A gente vê as pessoas conseguindo o trabalho. Dentro da área VIP tem o rol da fama pra relação a trabalho. A gente vê o perfil de trabalho que as pessoas conseguem com mais facilidade. Então, vamos falar de facilidade. Porque é aquela coisa. Ah, eu quero ser um ator de Hollywood. Eu tava brincando exatamente por isso. Ah, eu quero ser um ator de Hollywood. Tudo bem, é um sonho que você tem, muitas pessoas realizam. Mas você já tá entrando num funil muito mais estreito. Você tá estreitando as suas possibilidades. Então, vamos falar aqui nesse vídeo sobre aquilo que aqui no Canadá é abundante. Então, pessoal, eu faria uma faculdade que me desse chance de trabalhar. Tô falando do meu perfil. Não tô falando pra você que tá assistindo que essa é a melhor e você tem que fazer a mesma coisa que eu fiz. Tô falando dentro do meu perfil, o que eu faria? É algo na parte de vendas. O que a gente vê aqui no Canadá é o seguinte. Se você tem a habilidade de vender, primeiro de se comunicar. É óbvio que a gente tá falando de francês ou inglês, você dominar as línguas oficiais do Canadá. Mas é uma habilidade extra. Além de falar inglês, você tem aquela habilidade de saber se comunicar. Você tem aquele tato social de saber conversar com a pessoa. Saber vender um produto. Saber explicar aquilo que você tá vendendo. Eu acho que isso daí é uma das habilidades mais importantes que você pode ter. Eu sempre converso com meu filho. Meu filho é pequeno. Mas eu sempre comento com o Caio. Não me interessa muito o que ele vai fazer. Mas eu acho que a habilidade de comunicação é uma das coisas mais importantes no mundo que a gente mora hoje. A gente até gravou um vídeo há um certo tempo atrás sobre o futuro do mercado de trabalho canadense. E a gente fala muito sobre isso. De você entender como as pessoas estão comprando. Como as pessoas estão se relacionando. Como as pessoas estão conseguindo marido, esposo, emprego, comprando produto. Às vezes fazendo até compra no supermercado. Então é entender isso. Ter essa habilidade de vendas. Eu acho que é essencial. Porque aqui no Canadá, se você sabe vender. Se você é uma pessoa que tem bem essa formação de marketing, vendas e comércio. Comércio exterior. Acho que no Brasil o pessoal fala comércio exterior. De vendas. E você sempre vai ter emprego. E só para a gente traduzir em termos de curso. Que curso seria? Algo na parte de marketing. Pode ser business. Pode ser marketing. Pode ser algo também. Não sei se eu estou questionando o Guilherme agora. Algo mais, vamos supor, marketing de rede social ou comércio eletrônico. Qualquer coisa segmentada essa parte de vendas. É, exatamente. E assim, independente de qual desses college eu escolher, tem que ser um college rápido, bom, eficiente. Não que nem no Brasil, que você fica há quatro anos fazendo faculdade, por exemplo, de administração. Isso daí não faz o menor sentido mais. Hoje em dia as coisas estão assim, ó. É um ano. Um ano de curso? Um ano de curso. Porque essa é uma área, essa área de vendas que eu estou dizendo, é uma área que depende muito mais da pessoa e muito mais do, como chama, background, do que a pessoa já tinha antes com relação a talento para se comunicar, se as pessoas gostam. Porque vendas é isso, né? Eu gosto de conversar com você e, portanto, vamos sentar. O que você tem para me vender? Não é assim que as coisas funcionam? A gente até comentou recentemente de um caso aqui, né? Eu acho do Tiago, né? Um brasileiro que trabalha numa concessionária de carros aqui. Ele é um rapaz super bem extrovertido, sabe falar muito bem inglês. Ele não tem dificuldade nenhuma de conseguir trabalho, né? Sim. E ele está vendendo. Toda hora eu entro no YouTube, no Facebook dele, ele sempre está mostrando algum brasileiro cumprimentando com o carro que ele vendeu atrás, né? E o legal dessa parte de vendas é que, mesmo que você tenha, às vezes até, você pode ter outros interesses, você pode segmentar essa parte de vendas. Por exemplo, teve um outro caso de um assinante VIP que a gente gravou, inclusive, um vídeo específico sobre isso, é que eu não lembro o título do vídeo. Foi uns dois meses atrás que ele veio para cá, também, da parte de marketing, a parte de vendas, em Vitória. E ele segmentou para a parte de odontologia. Então ele chegou para um consultório odontológico e falou assim, ó, eu tenho esse plano de expansão para vocês, esse plano para fazer... E eu acho que ele trabalhou com isso no Brasil, se eu não me engano, algo também parecido, na parte de odontológica. E ele utilizou aquele conhecimento de marketing que ele tem e de vendas na área odontológica. Então, o legal da parte de vendas é que você pode segmentar e se especializar em diferentes segmentos realmente de mercado. E o legal é que você não precisa ficar restrito a um só. Você pode ser, de repente, um vendedor, você pode trabalhar essa parte de venda de carro e você pode focar, vamos supor, em real estate e setor imobiliário. É, casas. Seguros. Seguros. Tem gente que entra nessa parte de investimento, seguro, real estate, setor imobiliário. Então, assim, essa parte de vendas você pode mesclar, você pode pegar coisas que você gosta. Você pode, de repente, ir para a área de saúde. Vamos supor que você está na área de educação física ou saúde, personal trainer no Brasil e você precisa vir para cá, ou a sua profissão, de repente, ela é regulamentada, vai depender um pouco para você entrar na área, você quer sentir o mercado. Você pode ir para essa parte de vendas trabalhar na área que você atua no Brasil ou atuava. Então, é aquele negócio, a parte de vendas você consegue ir para a direção que você quiser. E o legal disso tudo é que se você entende de vendas, e a gente já falou assim, eu acho que o legal desse vídeo também é que como a gente falou sobre essa questão de preparação do mercado de trabalho, o legal de você entender de venda, marketing, essa negociação, saber entender o outro lado, entender as objeções das pessoas, isso vai te ajudar a conseguir emprego aqui, vai te ajudar a negociar coisas que você vai precisar negociar salário, negociar valor de faculdade. Negociar com a esposa. Negociar com a esposa. Com as filhas. Vai te ajudar numa entrevista com as filhas, vai te ajudar numa entrevista de emprego, vai te ajudar você escrever o seu currículo, você mandar um e-mail para a empresa, então é aquele negócio, vai te ajudar em todos os setores. Isso daí eu acho que é uma habilidade hoje em dia que ela é indispensável para o profissional do mercado de trabalho. E é isso que a gente comentou outro dia no vídeo, que essa é a crise do mercado de trabalho atual, que é o profissional. Na verdade, o profissional está mais em crise do que o mercado. Se adequar ao novo mercado. Se adequar ao novo mercado. Porque está tudo mudando muito rápido. Caio, eu posso ir um pouco fora do roteiro e falar algo que não está no roteiro, algo pessoal nosso? Pessoal, a gente não estaria, eu acho que talvez por isso que eu escolhi a área de vendas, eu e o Caio não estaríamos, provavelmente não estaríamos hoje no Canadá, você não estaria assistindo a gente no Canadá, se a gente não tivesse dado um clique na nossa cabeça e visto que vamos começar a entrar nessa área de vendas. O que garantiu, o primeiro emprego do Caio aqui em Vancouver foi exatamente ele entrar nessa parte de vendas de cursos de college, ele representava uma faculdade no Canadá, inclusive participou até de feiras, isso a gente está falando de 10 anos atrás, representando o college no Canadá. E aí eu também embarquei nisso junto, a gente abriu uma agência online de intercâmbio dentro do nosso canal, foi a primeira e única agência online de intercâmbio dentro do canal e eu posso dizer, eu que me formei como jornalista, nunca ia imaginar que ia trabalhar com vendas e uma mensagem que eu gostaria de passar para vocês, vendas não é talento, vendas é você fazer treinamento, tirar da sua cabeça esse negócio, eu não gosto de vender, porque aí você vai estar fechando muito, muito, estreitando muito as suas possibilidades de emprego aqui, de crescimento na carreira. E aí só caiu, assim, um asterisco para terminar isso, eu tenho um amigo, vou até mandar um abraço para ele, ele não assiste a gente, até porque ele não tem interesse no Canadá. O Lincoln, meu amigo, a gente fez colegial junto, ele já me visitou aqui, ele é um alto funcionário de uma empresa alemã, ele viaja o mundo, ele é um, como chama, CEO, como o pessoal fala, ele é um executivo de uma empresa multinacional, ele viaja o mundo, às vezes ele fica meses na Alemanha, Estados Unidos, América do Sul, ele é um alto funcionário, a formação dele é química, essa empresa é de química. E quando ele veio para cá, eu estava conversando com ele, ele estava explicando o que ele faz, e sabe o que eu fiquei surpreso, pessoal? Apesar dele ser químico, formado nos melhores, acho que talvez os melhores, as melhores faculdades do Brasil, a Unicamp, nessa área de química, ele trabalha com vendas, ele falou, eu tive que desenvolver, ele fez MBA, eu tive que desenvolver minha habilidade na área de business, de vendas, eu represento a empresa, a empresa vende maquinários. Então, olha só, pessoal, não ache que você não está na área de vendas, que vendas não é algo que você deveria ter um MBA, mesmo que seja um MBA, assim, não oficial, você sabe vender, você estuda isso, você entra no YouTube, você faz esses, tem um monte de conteúdo gratuito no YouTube, principalmente em inglês. Então, acho que essa é a mensagem. Eu tenho um outro exemplo, coisa de um minuto também. Tenho uma amiga da minha esposa, ela é japonesa, o marido é canadense, ele está aqui, ele estudou na UBC, ele é formado pela UBC em contabilidade, e ele trabalha para o board de escolas públicas aqui, como é que é, do distrito aqui de Barnaby, a parte de escola pública. Administração pública, né? É, da administração pública, e um dia conversando com ele, eu falei, porque eu sabia que ele era contador, então, é na época que a gente também estava pesquisando algumas coisas, e ele falou assim, não, na verdade, eu quase não faço nada de contabilidade, ele falou assim, eu intermedio as negociações mais de funcionário, é algo muito mais ligado ao, a comunicação pessoal, você negociar aquilo que você precisa, é uma coisa muito mais de marketing do que, especificamente, de contabilidade. Interessante, né? Quantos exemplos a gente pode citar de pessoas que se formaram numa área e hoje o que elas mais fazem é essa parte pessoal, social, encontro, venda, mesmo que não seja uma venda assim explícita, às vezes você está vendendo um contato, você está representando a empresa, você está querendo estreitar um contato, como se fala em português, estreitar um contato com a outra empresa, isso daí é uma venda, você está vendendo... Defendendo a posição do seu departamento, de repente. É uma venda, é, exatamente. Uma persuasão, né? Uma persuasão, é, boa palavra. Então pessoal, eu acho que é isso, acho que é isso que eu gostaria de falar, se eu tivesse que vir fazer um curso aqui no Canadá, fazer tudo de novo, o que eu faria? Então não perca, o próximo vídeo vai ser o que eu faria, e também, só um spoiler. Você também quer ser ator de Hollywood, né? Uma ajuda aos nerds aí, de plantão. Então é isso, até o próximo. Não posso voltar a caçar aqui? Ah, pode, vai caçar indo o porco selvagem.